A Ingrid teve dengue em maio. Não era a primeira vez e ela pensou que a recuperação seria rápida, como das outras vezes. Mas de repente a barriga dela ficou inchada e ela procurou um posto de saúde. Eu fui fazer uma consulta para que a médica me passasse uma medicação para diminuir aquele desconforto do abdômen. Só que quando eu cheguei lá eu tive a surpresa que a minha dengue não era uma dengue simples, era uma dengue hemorrágica, as minhas plaquetas estavam bem baixas e de imediato ela já me internou. Nesse período a Ingrid teve de parar de trabalhar. Na época eu prestava assessoria para uma empresa, para um hotel fazenda e bem nessa época a gente estava com um evento em andamento. Então eu tive que me afastar das atividades e a minha empresa de bronzeamento também artificial eu tive que ficar uns 10 dias sem atender. Segundo o Ministério da Saúde, neste ano quase 6 milhões e 400 mil pessoas tiveram dengue no Brasil. 4.614 morreram. A atual epidemia de dengue já é considerada a pior da história. Além do custo social, a doença também provoca perdas financeiras ao país. Apenas no primeiro semestre deste ano, o prejuízo causado pela dengue é de pelo menos 28 bilhões de reais. Esse gasto, esse custo, esse prejuízo está relacionado aos custos indiretos, como por exemplo, perda de produtividade, falta ao trabalho por conta da necessidade de tratamento e aos prejuízos diretos, serviços médicos hospitalares, medicação, entre outros. A pesquisa que chegou a essa quantia foi feita pelo epidemiologista goiano Cláudio Lira, da UFG, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo e São Paulo. O artigo foi publicado na revista Science, uma das mais respeitadas do mundo. A gente fez um levantamento das indústrias, das empresas. Imagina um motorista de transporte por aplicativo. Se essa pessoa fica doente, a empresa é ele. Ele não trabalha, ele não fatura, então evidentemente que isso causa um impacto na renda familiar. O trabalho aponta que gastando pouco dinheiro seria possível reduzir os casos com ações de prevenção. A estratégia mais custo-eficaz para tratamento de algo é a prevenção. A prevenção é mais econômica, a prevenção poupa vidas. É importante vacinar, é importante prevenir, é importante que a população tenha consciência que a vacina não é de forma alguma uma estratégia que permita com que ela baixe a guarda.